Em todo o tempo, irmão, o Senhor Tomará conta de Ti Cristo que fala de vida e amor Tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Nele descansa sempre aqui Pois tem cuidado Deus de Ti Em toda prova, irmão, o Senhor Tomará conta de Ti Cristo que é Teu, amado pastor Tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Ele descansa sempre aqui Pois tem cuidado Deus de Ti Em toda parte, irmão, o Senhor Tomará conta de Ti Cristo que nos dá poder e valor Tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Ele descansa sempre aqui Pois tem cuidado Deus de Ti Pois tem cuidado Deus de Ti Deus tem cuidado Deus de Ti Deus tomará conta de Ti Ele descansa sempre aqui Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Nele descansa sempre aqui Pois tem cuidado Deus de Ti